A Fazenda Vila Nova, localizada no município do Ije, colheu durante a campanha agrícola 2022-2023 500 toneladas de repolho, tomate, cenoura, quiabo, pimenta e melancia, superando as 400 toneladas da safra anterior. Em entrevista a ANGOP, a propósito do balanço do ano agrícola 2022-2023, o responsável do projeto, Almeida Lutocuta, justificou que o aumento da colheita deveu-se ao acréscimo da mão de obra. Trabalhamos apenas com cerca de 45 trabalhadores, ou seja, funcionários, e este ano estamos com 60. Acreditamos que os números também vão subir em função do aumento da produtividade, porque quanto mais gente tiver, mais trabalho faz-se. Durante o presente ano agrícola, foram gastos 6 milhões de quanzas para pagamento do pessoal e compra de sementes, 12 a 15 mil quanzas por dia para a compra de gasolina colocado nas motobombas para irrigação das plantações. Passados 5 anos desde a instalação do projeto, Almeida Lutocuta disse que continuam a enfrentar várias dificuldades. Enquanto os outros já estão em outros níveis, que é na mecanização, nós continuamos na nossa agricultura rudimentar, é impossível, porque cavar a terra, um hectare de terra cavar, a manual não é coisa tão fácil. Como eu dizia aqui, triplicaria a produção, estaria a falar de 1.500 toneladas, ou mesmo 2.000 toneladas por ano. Ainda sobre as dificuldades, o responsável disse que a partir de agosto tenha havido problemas de irrigação devido à baixa do caudal de água do rio à volta da fazenda. Então, queria já deixar apelo ao Estado de Direito, que nos ajudassem, pelo menos com uma ereta escavadora, para ver se deviéssemos parte da água, a partir do LOE, para o nosso canal de irrigação. Com a subida do preço da gasolina, o agricultor recorreu ao gás butano para pôr a funcionar a motobomba. Temos que recorrer ao gás butano, em que também está a destruir as motobombas, porque não foram feitas para trabalhar a gás, mas nós temos que adaptar, trabalhar a gás, e o que nos está a ajudar, nos está a ajudar. Além da produção, a componente formativa também há outra aposta do empreendimento agrícola. Nos três meses que nós estamos aqui, já aprendemos muita coisa, aprendemos a fazer a sementeira de repolho, como cuidar do repolho. Já aprendi a fazer o alfobre, tratar a cultura de repolho, graças a Deus, está na nossa responsabilidade, conforme estão a ver. Bem, tudo quanto nós vimos na teoria, agora também estamos a ver na prática aqui, pelo menos nós já estamos a aprender como montar um alfobre, como o sistema de rega e muito mais. Denominado Meu Projeto Agrícola, a atividade começou em 2018, com três trabalhadores vindos da comuna de Quipedro, no município de Ambuila. Atualmente, a iniciativa, que também se dedica à criação de gados e aves, conta com 60 funcionários, maioritariamente jovens. Legenda Adriana Zanotto